O Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, lançou na manhã desta terça-feira, 30 de maio, o vídeo da campanha institucional Protegendo o Presente para Cuidar do Futuro. A campanha, coordenada pela Diretoria de Comunicação da Alesc, será veiculada nas emissoras de televisão do Estado a partir do começo de junho. A ação faz parte de uma série de estratégias que vêm sendo trabalhadas pelo comitê que reúne mais de 30 entidades catarinenses com o objetivo de criar um projeto para aumentar a segurança no ambiente escolar. Esta campanha é mais uma ferramenta, entre tantas, que nós estamos trabalhando para elaborarmos este grande projeto que vai levar segurança aos nossos educandários no Estado de Santa Catarina. Várias são as iniciativas que foram construídas pelo Consegue, que é composto por 30 entidades e todos os parlamentares que possuem assento aqui na Assembleia Legislativa. E agora a campanha tem o objetivo de nós chegarmos a ouvir a sociedade através das nossas audiências públicas e até mesmo abrindo os canais de comunicação da Assembleia Legislativa para que o cidadão, para que o professor, para que o aluno possam sugerir, dar ideias e entender o modelo do projeto que nós queremos construir. Uma escola mais próxima da família, uma escola mais aconchegante, que permita ter um ambiente muito seguro, mas ao mesmo tempo não perca a sua essência, que é justamente esse espírito familiar. Obrigado. 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 Obrigado.